Em fundo preto, pequenas pirâmides azuis surgem na tela e passam da esquerda para a direita. Logo do NEAD. Em fundo branco, pirâmides azuis se movimentam aleatoriamente. Logo da UNESP. Logo da UAB. Animação. Metrópole em tom cinza. Árvores vermelhas. Desenho de pessoas. Uma seta vermelha sobe circulando uma antena e se desfaz no topo. Televisão. Univesp TV. Setas em direção ao cérebro. Três estudantes, pedagogia UNESP. Telejornal. Imagem branca e preto torna-se colorida sem resolução. Pessoas trajam roupas sociais. Atenção, senhores ouvintes, atenção. Agora uma notícia que interessa a todo o povo brasileiro. Manifesto dos pioneiros da educação nova exige renovação já em todas as escolas do Brasil. O próprio manifesto. Libânia Nassif Xavier. Professora da UFRJ Faculdade de Educação. Mulher branca, cabelos pretos curtos na altura dos ombros. Usa brinco prata e traje a regata preta. Se auto-intitula um documento pela, né? Um projeto de reconstrução educacional do Brasil. Homem caminha pelas ruas. Extra! Extra! Manifesto denuncia. República não consegue criar a escola que o Brasil precisa. Não é que a educação no Brasil esteja desorganizada. Helena Bomeni. Professora da FGV Rio de Janeiro. Escola Superior de Ciências Sociais. Mulher branca, cabelos castanhos curtos na altura dos ombros. Usa colares e relógio prata. Traje a blusa branca e camisa estampada em cinza e preto por cima. Eles usam esse termo no manifesto. Ela está inorganizada. Quer dizer, ela ainda não se organizou. Engrenagens. Letras brancas. 1932. Univesp apresenta Educação em Foco. Em branco e preto, fábrica de jornais. Os principais jornais do país publicaram neste mês de março de 1932 o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum sobreleve importância e gravidade ao da educação. Helena. Um ponto que o Manifesto repete, e é um refrão o tempo inteiro, é que a educação tem que ser tratada da mesma maneira que os assuntos sérios estão tratados. A ciência evoluiu. E a ciência da educação tem que evoluir. Libânia. A chave para o progresso da sociedade seria, então, o pensamento racional, iluminado pela ciência, que permitiria à população mesmo sair do estágio, como eles falavam, pré-lógico, né, irracional, e alcançar um nível de maturidade, de uma capacidade de planejar a própria vida, de interferir nos rumos da vida social de forma positiva, né. Em branco e preto, fábrica de jornais. Dirigido ao povo e ao governo, o Manifesto é assinado por 23 homens e 3 mulheres, educadores e intelectuais de renome. Liderados por Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e Anísio Teixeira, conhecidos como os três cardeais da educação nova. É impossível desenvolver as forças econômicas ou de produção sem o preparo intensivo das forças culturais e o desenvolvimento das aptidões à invenção e à iniciativa, que são os fatores fundamentais do acréscimo de riqueza de uma sociedade. Repetindo. É impossível desenvolver as forças econômicas ou de produção sem o preparo intensivo das forças culturais e o desenvolvimento das aptidões à invenção e à iniciativa, que são os fatores fundamentais do acréscimo de riqueza de uma sociedade. O primeiro parágrafo é muito interessante, porque eles dizem que a economia encontra o seu movimento, define o seu espaço, ela briga pelo seu lugar. E a educação, que é tão fundamental quanto a economia, pode inclusive parar a economia, não encontrou no nosso país ainda o seu espaço desta maneira. A socióloga Helena Bomeni, da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, conversou com a Universo PTV no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. A página com as assinaturas, Fernandes Azevedo, Anísio Teixeira, Espínola Teixeira, Lourenço Filho, Sampaio Dória, que fez uma reforma educacional em São Paulo. Libânia Nassif Xavier é da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela estudou o manifesto em seu livro, Para Além do Campo Educacional, lançado em 2002. Libânia. Quando você pega o documento, você vê que em termos gerais, é um documento que está propondo a organização de um sistema nacional de ensino. As ideias dos pioneiros de 1932 para a organização do ensino já estavam presentes nas reformas educacionais da década de 1920. Essas reformas haviam sido feitas pelos signatários do manifesto em vários estados da federação. Este período da educação brasileira recebeu do pesquisador Jorge Nagli o nome Otimismo Pedagógico. Foi aí que teve a grande introdução. Jorge Nagli, ex-reitor da Unesp, homem branco de meia-idade, cabelos e bigode grisalhos, usa óculos, traje a camisa social cinza e suspensório. Do movimento da escola nova que vem desde o final do século XIX. Letras Brancas, programa República, nasce o grupo escolar. Ele vinha vindo e ele ganha então muita força na década dos 20. O manifesto Páginas amareladas do documento Propõe a grande reforma, a reforma das reformas, como escreveram os pioneiros. Na época, o Brasil vivia a efervescência política, social e cultural do tempo da Revolução de 30, liderada por Getúlio Vargas e pela Aliança Liberal. Em branco e preto, Getúlio Vargas se apresenta ao público. O presidente Getúlio Vargas esteve presente na 4ª Conferência Nacional de Educação. Em seu discurso na Associação Brasileira de Educação, o chefe da nação solicitou aos educadores reunidos no evento que apresentem as bases para uma política educacional da Revolução de 30. Este dia marcou a origem do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Telejornal. Imagem branca e preto torna-se colorida sem resolução. Ouvintes de todo o Brasil, imagine agora viajar no tempo. Imagine que um dos pioneiros da Educação Nova pode se transportar para o futuro. Como estará a educação em nosso país? Será que algumas dessas ideias do Manifesto estarão presentes nas escolas do século XXI? Veja só por que os alunos não estão na sala de aula. Apresentador do telejornal observa a escola do século XXI. Gostei de ver. Aqui, o aluno é educado de acordo com as suas aptidões naturais. Veja que os alunos estão fazendo um trabalho em grupo, como nós pioneiros havíamos preconizado. Ora, o que temos aqui? Um símbolo da religião católica. Será que não alcançamos a escola laica? Alunos assistindo a um filme dentro da sala de aula. Isso é muito eficiente para o aprendizado. É como escrevemos. A escola deve utilizar todos os recursos formidáveis, como a imprensa, o disco, o cinema e o rádio. Com licença. Apresentador questiona estudante e professor. É horário do recreio? Não. É aula? Não é ciência. Com licença. O senhor é o professor? Sim. Qual a sua graça? Maçone, não é Antônio? Luiz Antônio, prazer. Por que não estamos na sala de aula? Nós temos essa condicionação na sala de aula também. Luiz Antônio Maçone, professor, homem branco, cabelos pretos, usa óculos e trage a camisa social de manga curta cinza. Que é o entendimento dessa atividade. Aí vem o raciocínio todo baseado em cima do que eles fizeram. Porque essa atividade mais lúdica chama muito mais atenção do que simplesmente uma explicação. Então há uma associação de duas ideias. Será que eu posso observar um pouquinho a atividade? Claro. Estudantes correm de um lado para o outro no pátio da escola. Libânia. Ele traz princípios, valores, propostas, né, políticas, administrativas, concepções que rompiam com a estrutura que o ensino vinha tendo até então. Um ensino voltado, um ensino elitista, um ensino descolado do meio social, um ensino, como eles chamavam, uma escola tradicional. Professor explica com o teor dos estudantes em área externa à escola. Com licença, desculpe interromper. Qual a sua graça? Ricardo. Ricardo. Professor, isso aqui é uma aula? É uma aula. É uma aula de geografia. O senhor é o preto, né? Quanto que deu? Eu vou ler um trecho, professor, rapidamente, depois continuamos a atividade. É um trecho do manifesto que eu escrevi nos anos 30 que fala justamente sobre isso. Nessa nova concepção da escola, que é uma reação contra as tendências exclusivamente passivas, intelectualistas e verbalistas da escola tradicional, a atividade que está na base de todos os seus trabalhos é atividade espontânea, alegre e fecunda, dirigida à satisfação das necessidades do próprio indivíduo. O que distingue da escola tradicional à escola nova não é, de fato, a predominância dos trabalhos de base manual e corporal, mas o estímulo constante ao educando, a buscar todos os recursos ao seu alcance, graças à força de atração das necessidades profundamente sentidas. realmente, eu acho que esse tipo de atividade dá um estímulo maior ao educando. O senhor concorda com isso, não, professor? Concordo, porque a gente tem que explorar todas as nossas possibilidades. Ricardo José de Campos, professor, homem branco, cabelos pretos, usa óculos e traje a camiseta polo marrom com listras amarelas. Aquela educação bancária que nós tínhamos até alguns anos atrás, de professor ser o detentor do conhecimento e de chegar na sala e somente passar o conteúdo para o aluno sem muitas vezes se importar se ele estava assimilando o conteúdo, é uma educação que já ficou um pouco para trás. Apresentador. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Libânia. A parte mais explorada do manifesto, aquela que vai ao encontro, que sugere coordenadas para a organização do ensino, da educação pública, é essa parte em que se intitula o Estado em face da educação. Então o manifesto define o papel do Estado em relação à educação no país. O primeiro ponto que ele estabelece é que a educação é uma função essencialmente pública, ou seja, direito de todos e para que ela seja aberta a todos, ela deveria ser responsabilidade do Estado. Então essa escola precisa, para ser aberta a todos, ela precisa ser gratuita, né? Para que a população que não tem condições de pagar possa frequentar. Ela deve ser obrigatória, obrigação tanto dos pais em colocar os filhos na escola, quanto do Estado em prover os meios para que as crianças frequentem a escola. Ela deve ser baseada na coeducação. Meninos e meninas juntos. Apresentador observe escola do século XXI. Conseguimos a coeducação. Libânia. E a laicidade que é o primeiro ponto de destaque, a ideia de que a escola deve ser neutra, né? Ela não deve constranger ninguém a seguir qualquer tipo de crença ou religião. Ora, o que temos aqui? Um símbolo da religião católica. Será que não alcançamos a escola laica? Olá, bom dia. Tudo bom? Tudo bom, como vai ser? Com a sua graça. Rosângela. Rosângela. Eu estou conhecendo a sua escola e me chamou a atenção que eu vi que há um crucifixo ali na outra sala e vejo também que tem uma imagem religiosa. Que isso? Essa escola segue alguma doutrina religiosa? Não, não. Rosângela Valar Gonçalves, diretora. Mulher branca, cabelos castanhos presos para trás. Usa brinco e colar dourado e traje a blusa bege. É que eu acredito, assim, essa imagem é minha. Eu ganhei de uma professora e eu sou devota de Nossa Senhora, então eu deixei. E ali a gente acredita, assim, que estamos sendo abençoados pelo espaço todo, mas não é por nenhuma doutrina, não seguimos nada. Quando ele fala das capacidades biológicas, eles estão querendo contrapor a essa diferenciação por classe social, a hierarquia das capacidades. Eles acham que a escola, o fluxo da educação escolar proporcionado pelo Estado, proporcionado pelas escolas públicas, deveria garantir aos alunos a progressão até o último grau, até o nível superior. Mas essa progressão não seria obrigatória, ela ficaria subordinada às capacidades de cada um. Apresentador entra em sala de aula lendo o Manifesto dos Pioneiros. A educação deixa de constituir um privilégio determinado pela condição econômica e social do indivíduo para assumir um caráter biológico, com que ela se organiza para a coletividade em geral, reconhecendo a todo indivíduo o direito a ser educado até onde permitam as suas aptidões naturais, independente de razões de ordem econômica e social. Isso acontece aqui, professora? Sim. De que forma? Na medida em que nós temos... Maria Tereza Bergamin, professora. Mulher branca, cabelos castanhos curtos. Usa brinco e colar prata. Traje a blusa verde e jaleco branco. Alunos de todos os segmentos da sociedade. Nós não privilegiamos ninguém. Libânia. O que é importante do Manifesto e que vai ser uma bandeira de luta desses educadores pioneiros quando eles participam das reformas de ensino, atuam na organização do ensino em vários estados, é a profissionalização do professor. A perspectiva de que a formação em nível superior garantiria aos professores um maior preparo para lidar com a complexidade que a educação escolar requeria e uma certa unidade do próprio corpo profissional desde o sentido salarial até a questão da própria formação, do status social do trabalho. Sala dos professores. Eu gostaria de interrompê-los brevemente no seu intervalo. Para levantar uma questão do Manifesto que escrevi nos anos 30, vou citar uma pequena frase. Ora, dessa elite deve fazer parte, evidentemente, o professorado de todos os graus. Tereza, a senhora faz parte da elite? Sobre um determinado ponto de vista, sim. Tereza Cristina Gomes Barca, professora. Mulher branca, cabelos pretos. Traja blusa e calça preta. Sobre qual determinado ponto de vista seria esse? Se nós pensarmos que eu tive a oportunidade de estudar e hoje eu tenho a oportunidade de ensinar, sob esse ponto de vista eu faço parte de uma elite, sim. O senhor faz parte da elite? Eu tenho a mesma opinião que a professora Tereza. José Luiz Soares de Moura, professor. Homem branco, cabelos e barba grisalhos. Traje a camisa social de manga curta cinza. Desse ponto de vista que a minha família não tinha condições de dar estudo e eu consegui fazer o curso superior e depois com a pós e tudo, eu acho que é um privilégio estar podendo passar o conhecimento para os nossos alunos que eu acho que a gente tem aqui na escola uma clientela muito receptiva para isso. Agora, se for olhar outros aspectos, a gente está bem abaixo da elite que hoje tem aqui. O lançamento do manifesto vai gerar uma repercussão muito forte, tanto na imprensa quanto nos círculos intelectuais. A gente tem a publicação de vários artigos. Causa uma polêmica muito grande, principalmente com os católicos. É verdade que a igreja, de certa forma, monopolizava o ensino desde a época da colonização. A igreja católica tinha os principais colégios. Letras brancas. Programa Os Jesuítas e a Educação. Animação em branco e preto de jesuítas educando os povos. Ao fundo, uma igreja católica e árvores. O assunto igreja e Estado já apareceu no começo deste modo. Helena. Um dos argumentos que a igreja usava era que a escola ia desagregar a sociedade se ela não tivesse no seu bojo uma orientação mais gregária, mais tradicional. Então, havia essa ameaça, digamos, de que um projeto liberal seria um projeto de desagregação e não um projeto de agregação da sociedade brasileira. Letras brancas. Arquivo Cinemateca, década de 20. Imagens em branco e preto de escolas. Os pioneiros da educação nova proclamam. O erro capital do atual sistema de educação pública do Brasil é a falta de continuidade e a falta de articulação no ensino, dos jardins de infância à universidade. O plano dos pioneiros é dividir a instrução em quatro grandes períodos. Escola infantil, escola primária, escola secundária e educação superior. Na escola secundária, alunos de todos os grupos sociais vão ter o direito a uma sólida base de cultura geral em três anos. Só depois de adquirida essa base de cultura geral, os alunos então se dirigirão, conforme suas aptidões naturais, ao estudo com preponderância intelectual ou preponderância manual. Telejornal. Imagem branco e preto torna-se colorida sem resolução. Senhoras e senhores ouvintes, está escrito no manifesto que a escola secundária é o ponto nevrálgico da questão. A escola secundária ou do terceiro grau não forma apenas o reduto dos interesses de classe, que criaram e mantém o dualismo dos sistemas escolares. É ainda nesse campo educativo que se levanta a controvérsia sobre o sentido de cultura geral e se põe o problema relativo à escolha do momento em que a matéria do ensino deve diversificar-se em ramos iniciais de especialização. Não admira por isto que a escola secundária seja, nas reformas escolares, o ponto nevrálgico da questão. A escola secundária é o ponto em que o caráter da sociedade de classes, da sociedade discriminatória que o Brasil sempre teve, aparece de forma mais contundente. A população pobre vai terminar ali o seu processo de escolarização, vai trabalhar, vai seguir um ramo, vai ter atividades profissionais do CUR, no sentido do... vai entrar para o mercado de trabalho e vai ser mão de obra. E as elites teriam, então, a partir da educação secundária, uma formação geral, humanística, que permitiria que elas continuassem os estudos em nível superior. E aí mesmo o manifesto reconhece, é o ensino superior que forma as elites, as elites dirigentes, as elites mais capacitadas para conduzirem o país, para interferirem nos rumos da nação. A educação secundária deveria romper com esse caráter, com a separação entre a educação humanística, para as elites, e uma educação, uma formação técnica profissional para o restante da população. Estamos chegando ao final de nossa transmissão. Vamos terminar com uma reflexão para os senhores ouvintes. Vou ler mais uma mensagem deste arrojado manifesto pela reconstrução educacional no Brasil. Nós temos uma missão a cumprir. Insensíveis à indiferença e à hostilidade, em luta aberta contra preconceitos e prevenções enraizadas, caminharemos progressivamente para o termo de nossa tarefa, sem abandonarmos o terreno das realidades, mas sem perdermos de vista os nossos ideais de reconstrução do Brasil na base de uma educação inteiramente nova. Em tela preta, letras brancas. Agradecimentos. 50 anos de Cataguases. CTAV, Centro Técnico Audiovisual. Secretaria do Audiovisual. MINC. Alfredo Baumgarten. Cinemateca de Curitiba, Paraná. Cidade de Veracruz. Prefeitura Municipal de Veracruz, São Paulo. Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Reitor, Sandro Roberto Valentina. Vice-reitor, Sérgio Roberto Nobre. Pró-reitora de graduação, Gladys Massini Cagliari. Logo do NEAD, logo da Prograde. Marcos Vinícius Maltempe, coordenação NEAD. Edson Carmo Inforçato, coordenação pedagógica. Maria Cândida Soares Delmasso, coordenação editorial. Andresa Marques de Castro Leão, coordenação de gestão. Gladys Massini Cagliari, pró-reitora de graduação. Disciplina, História da Educação. Professor autor, João Cardoso Palma Filho. Produção de visual, Univesp, NEAD, UNESP. Logo da VUNESP, logo da Fundo UNESP, logo da UNICEL, logo da Prefeitura da Cidade de São Paulo, logo do NEAD, logo da Prograde, logo da UNESP, logo da UAB, logo da CAPES. Roteiro de áudio e descrição, Ana Maíra Samuel da Silva, Ana Virginesiano Lima e Renato Costenaro. Locução, André Neri. Consultor, William Donizete Vigentin.